O mercado editorial do Brasil encolheu 21% entre 2015 e este ano. O dado é da Câmara Brasileira do Livro. Só em 2018, algumas revistas já consagradas saíram de circulação e importantes livrarias fecharam as portas. A falta de interesse do público é apontada por especialistas como a principal causa desse fenômeno. A crise do mercado editorial atinge há algum tempo livrarias e editoras. Somente no ano de 2018, várias revistas como L, Boa Forma, Veja, entre outras, saíram de circulação. Por último, editoras como Saraiva e Livraria Cultura estão fechando algumas unidades no país. A falta da procura por artigos literários é o principal motivo da situação. Uma das coisas que atrapalham, não é a única, é que livro, infelizmente no Brasil, é um produto muito caro. Muita gente até nem gosta, não gosta que a gente use a palavra produto para livro, mas é assim, o mercado ele encara assim, não está errado não, o livro ele é um produto. E como tal, ele é muito caro no Brasil. Por quatro anos consecutivos, o mercado editorial se manteve em queda. E segundo o escritor, o que pode mudar essa realidade é o interesse pela leitura. Esse hábito de não leitura, isso é uma consequência de décadas aqui no Brasil. Os efeitos estão sendo sentidos agora. Então é uma mentalidade que tem de mudar, é uma percepção que tem de mudar. É de se perceber mesmo a importância da leitura, os benefícios da leitura. Eu brinco muito, a leitura é uma coisa tão importante, até que num plano mais superficial, ela seria no mínimo ginástica para o cérebro, o que já é alguma coisa. Mas é claro, essa é apenas a camada mais superficial dos benefícios que a leitura proporciona, causa para a gente. Então é mudar hábitos mesmo. Então é mudar.